Seguinte ó, tráfico, tráfico na cidade de Areia Branca. A polícia civil conseguiu fazer a prisão de mãe, escute bem, mãe e filha, né, juntas do tráfico, além de uma terceira pessoa. Acompanhe. A polícia civil de Areia Branca, tendo à frente o delegado Luiz Antônio, deu cumprimento na tarde de segunda-feira a um mandado de busca e apreensão expedido pela justiça em uma residência localizada no centro daquela cidade. A residência vinha sendo denunciada por funcionar uma boca de fumo. Houve trabalho de investigação, o delegado Luiz Antônio solicitou à justiça um mandado de busca, o pedido foi aceito pela justiça, o mandado foi expedido e ontem à tarde os policiais saíram para dar cumprimento a esse mandado. Na residência os policiais encontraram drogas, dinheiro fracionado, além de balança de precisão e sacos plásticos. São apetrechos que caracterizam o tráfico de drogas. Na residência foram presos o Ilami Edivan Nogueira, Edivânia Priscila Braz Nogueira e sua filha Joyce Maria Lopes Medonça. As três pessoas foram levadas para a delegacia, autuadas em flagrante nos artigos 33, Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico 35. As duas mulheres foram encaminhadas ao pavilhão feminino da penitenciária agrícola Mário Negócio, aqui em Mossoró. Já o Ilami foi para a cadeia pública Juiz Manuel Nofre de Souza, também aqui em Mossoró, onde vão agora ficar à disposição da justiça. O delegado conversou com a nossa equipe de reportagem sobre esse trabalho importante da Polícia Civil de Areia Branca de retirar de circulação drogas e prender traficantes. Eu determinei minha equipe, formada por três agentes, a se deslocar um local para cumprimento de busca. Local esse que eu, com dois outros agentes, dois dos agentes, já tínhamos feito cerca de três a quatro levantamentos, porque a gente gostaria de cumprir no dia que o filho dela estivesse chegando ou saindo em casa, tendo em vista de que a casa é muito bem segura, certamente demoraria alguém sair, esconderia dinheiro, esconderia droga, joga aqui por cima de casa, muro. Em outras oportunidades a gente não conseguiu, já que o filho, a proprietária, que era o alvo, também alvo, ele estava morando em Upanema. Mas nos últimos dias, segundo ontem, quando eu veio aqui eles, ele informou que, na verdade, não só ele, como os demais informaram que ele tinha voltado a morar em casa. Nós levamos sorte nesse sentido, porque gostaria de pegar o celular dele.